Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada pela presença na nossa audiência pública sobre os direitos das mulheres e o combate ao machismo nas instituições de ensino. Quero primeiramente agradecer a duas Ângelas que nos contribuíram para a realização desse evento aqui no município, um evento da Assembleia Legislativa, da Procuradoria da Mulher, da Assembleia Procuradoria Especial, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, com apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Estamos aqui com a presença da deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e convidamos algumas pessoas para contribuírem com esse debate, que é superimportante para nós. Nós realizamos uma primeira audiência em Porto Alegre sobre alguns casos que chamaram bastante atenção da sociedade, os casos de machismo envolvendo as meninas da Casa do Estudante, da URGS. Tivemos também algumas situações de denúncia de assédio por parte de um professor da Letras lá. E duas alunas que pediram, foram solicitadas que se retirassem da sala de aula, em função de estarem com seus filhos. Então, isso nos levou a fazer uma primeira audiência, que saiu o encaminhamento de nós fazermos as audiências regionais. Essa é a segunda regional, a gente já fez uma em Pelotas, que teve bastante êxito. E com a participação de todas vocês e todos vocês, aqui com certeza também já dá para considerar que está sendo um sucesso. Nós vamos convidar algumas pessoas para fazerem parte da mesa e as demais que quiserem depois se inscrever, a deputada vai abrir algumas inscrições e vocês podem me chamar, levantar a mãozinha, me chamar, que eu vou fazer as inscrições. As pessoas terão de três a cinco minutos para se manifestar e a deputada que tem um pouco mais de tempo para fazer uma explanaçãozinha sobre o assunto. Quero chamar, para vocês saberem também, a gente vai intercalar as falas. Temos algumas estudantes aqui para relatarem situações. Não é uma denúncia, mas a delegada também está conosco, então depois a gente pode encaminhar formalmente, se houver necessidade, alguma denúncia. Mas para ficar registrado na audiência das situações que já ocorreram por aqui. Chamar, então, para fazer parte da mesa conosco, a representante da coordenadoria, oitava coordenadoria regional da educação, representando a Secretaria de Estado de Educação, a Séris Teixeira de Paula, por favor. Chamar a Ângela Souza, do Fórum de Mulheres de Santa Maria, que representa o coletivo Marias Bonitas, que é a nossa conselheira aqui regional, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que deu todo esse apoio aí também. A delegada Débora Dias, que também já está conosco. Muito obrigada, delegada. Eu imagino, deve ter bastante trabalho na delegacia, então, agradecer que ela vire passar essa manhã conosco. Representando a Universidade Federal de Santa Maria, professora do Departamento de Enfermagem, Maria Celeste. É do Fórum também, já conhecida do movimento. O senhor D'Artagnan Costini, acho que é assim, representando o CPR Sindicato. Chamar a Isadora Barrios e a Emily Marcírio, que são duas secundaristas que vão dar relatos aqui para a gente, situações. A professora Nikellen, do Centro Universitário Franciscano, da Unifra, que também trabalha com essa temática, que veio contribuir conosco. Eu estava aguardando a Universitária Gabriela Rosé, que não sei se ela está aí, chamar a Jaína, que representa a União Nacional dos Estudantes nesse evento também, representando todas as universitárias. Vou botar uma cadeirinha ali do lado. E passo, então, de imediato, a palavra para a nossa deputada, com a parceria da Laura e da Ângela ali, que vai ajudar a coordenar os trabalhos. Obrigada. Obrigada, Fábio. Então, a Fábio não se apresentou para vocês, então eu quero apresentar a Fábio, além de trabalhar comigo, de nos ajudar na procuradoria, a procuradoria da mulher da Assembleia, ela é um espaço que foi criado no ano passado e que os mandatos das deputadas, sobretudo a deputada que é procuradora, a deputada Estela Faria, do Partido dos Trabalhadores, e eu que sou a vice, ou sub, não me lembro o nome real, se é sub ou vice, procuradora, os nossos mandatos, de maneira voluntária, têm feito, desenvolvido, coordenado o trabalho da procuradoria. Então, a Tela Sim, que trabalha com a deputada Estela na procuradoria, e a Fábio, que trabalha comigo, são quem têm construído esse trabalho muito importante da procuradoria em todas as frentes de ação no Estado. Mas, além disso, a Fábio preside o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, então ela podia estar concretamente aqui na mesa falando por todas nós. Eu quero começar apenas agradecendo a presença de todas, dizendo que nós fizemos... Tia Fábio, tenho um brinde para ti. É, ela é a... Um brinde. Daqui a pouco vou dar um desespero dela querendo a mãe, viu? Não se impressionem, é só quando ela não está comigo. Quando ela está comigo, ela quer a Fábio, quer ir para a rua, quer fazer discurso, qualquer coisa que não eu. Mas, então, vocês que enchem o auditório da Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria fazem com que essa seja a maior das audiências que nós construímos com o tema de machismo em instituições de ensino. Esse é um tema que nós temos trabalhado de forma bastante permanente por algumas razões. O ambiente educacional, sobretudo as universidades, em função da relação com a pesquisa, é um espaço de muita invisibilidade para os casos, sobretudo os casos de assédio sexual. E nós recebemos diversas denúncias de meninas, de gurias, que lidam com esse assédio, ou com a violência, ou com o preconceito, dentro de sala de aula, nas seleções de pós-graduação, ou mesmo de iniciação científica, e que não encontram nas universidades espaços adequados para fazerem as suas denúncias. Então, inclusive, muitas relatam uma espécie de dupla punição. A primeira, punição, o assédio em si, e a segunda, após a denúncia ser feita no seu instituto ou no espaço minimamente adequado para aquilo, as alunas passam a ser, entre aspas, para ser, não sei nem se é entre aspas, mas perseguidas pelo professor que denunciaram. Então, o assédio, o machismo nas instituições de ensino é um tema difícil de ser trabalhado, difícil de ser enfrentado, e nós topamos construir em parceria com, isso especificamente com relação às universidades, pensar soluções para isso a partir da procuradoria. Existem reitores, é o caso do reitor eleito na Universidade Federal de Pelotas, que topou o desafio de pensar uma ouvidoria específica para os temas das violências acontecidas dentro dos campos da universidade. Então, são soluções assim que nós queremos construir em parcerias com as universidades. nós não queremos passar casos infindáveis à senhora delegada, nós queremos pensar alternativas de espaços para que as mulheres, as mulheres ou de outras violências, nós especificamente tratamos a temática de gênero, possam sentir-se acolhidos dentro das instituições de ensino. Além disso, nós recebemos casos e fomos alertados, inclusive pela Secretaria Estadual de Educação, casos de assédio crescentes nas escolas de nível médio. Inclusive, informações bem, talvez o adjetivo melhor não seja assustadoras, mas assim, alarmantes mesmo com relação ao crescente número de assédio sexual por parte dos professores nas escolas de nível médio. E isso também tem nos chamado a atenção e nós temos pensado, inclusive, em propor, em parcerados, a procuradoria, as coordenadorias regionais de educação, os núcleos do CPERGS, em parceria com as universidades, porque quase a totalidade das nossas universidades tem cursos de licenciatura, pensarmos em qualificarmos as escolas e mesmo as diretoras que são eleitas ou diretores que são eleitas democraticamente, para também terem um espaço dentro da escola, uma membrana mais permeável, que o núcleo diretivo das escolas não seja tão impermeável aos primeiros apelos das jovens meninas. Porque quanto mais jovem é a menina que é assediada, mais difícil é tornar-se encorajada para fazer a denúncia. É natural que seja assim, nós nos tornamos mais conscientes, em tese dos nossos direitos, quanto mais acesso temos a essa informação. E a terceira questão que tem surgido, e que também não é numa ordem de prioridade, é só numa ordem de fala mesmo aqui, tem relação, talvez tenha surgido muito em função da minha maternidade, então talvez isso faça com que as jovens sintam-se mais acolhidas. Eu vi uma menina entrar com a filha, ou com o filho aqui, mas eu já não estou vendo a criança, ela deve estar na rua brincando, porque era dessa mãe da Laura. Mas tem relação com a política de exclusão das jovens mães das instituições de ensino públicas. Então, com as regras que dizem que as jovens, quando têm famílias, devem receber o auxílio creche, o auxílio moradia, não residirem nas casas de estudante, quando nós sabemos que o auxílio não é o suficiente, na maior parte das vezes, para a manutenção dessa jovem, tem relação com a ausência de vagas, mesmo nas instituições de ensino, que contam com creches ou com espaços recreativos, não necessariamente escolas de educação infantil, mas espaços que as crianças podem passar um dia, aqueles espaços mais lúdicos que podem acolher crianças, e que não guardam vagas para estudantes, só para os docentes e para os funcionários, como se as estudantes não fizessem parte da comunidade acadêmica e como se o fato de serem mães devesse ser uma espécie de punição na vida acadêmica. E é importante ressaltar que essa também é uma demanda nova, não que mães não estudassem. A minha própria mãe se graduou em Direito com quatro filhos, que ela levava para a sala de aula, ainda bem que não correram ela na sala de aula, como correm algumas estudantes nossas atualmente. Mas não era a realidade da maior parte das estudantes. As medidas de ampliação de vagas e de democratização do acesso à universidade, as cotas, o reúne nas públicas e o proúne nas pagas, ou FIES, faz com que muitas jovens, entre aspas, fora do script, estejam na universidade. O script era que a jovem que entrava na universidade, além de branca e de classe média, era uma jovem sem filhos, porque acessar a universidade era tão difícil que só os com a vida mais dentro do script, saindo do ensino médio, conseguiam acessar. Se a gente democratiza o acesso, a gente tem jovens com filhos, jovens que têm um filho, que trabalham, que aos 30 anos entram na universidade, ou que trancam o ensino médio, voltam depois que o filho está com um, dois anos, três anos. Então, nós precisamos saber que a política de democratização do acesso tem um preço, que é garantir a permanência desses estudantes. E uma parte desses estudantes são mulheres com filhos, e isso não pode ser uma razão para afastá-las da universidade. As mulheres com filhos já enfrentam muitos outros desafios no mercado de trabalho no nosso país, um mercado que exclui as mulheres entre 30 e 40 anos por estarem em idade reprodutiva, que exclui as mulheres mães de filhos. Não existe nunca uma fase boa para ser mulher, porque ou a gente é jovem demais, depois a gente é velha demais, e quando a gente tem a idade certa, a gente está na idade de ter filho. Então, o mercado, ele só nos pune, ele sempre inventa um argumento para nos excluir. Então, eu falei mais para vocês entenderem as motivações de nós estarmos realizando essas audiências e o espírito delas. O espírito é a construção de uma rede local, de nós tentarmos ser um espaço criativo juntos, de implementação de espaços solucionáticos. Nós não queremos só levantar problemática, nós queremos que as universidades e as escolas sejam nossas parceiras para solucionarmos e criarmos espaços de combate ao machismo e proteção dos nossos direitos. E, como método, eu queria sugerir que nós fizéssemos, como nós fizemos em Pelotas, Fábio, que é, primeiro, ouvir os relatos dos estudantes e, depois, o conjunto dos representantes da educação, porque aí acho que é mais certo com quem representa o lado institucional e também é possível saber exatamente ao que nós estamos nos referindo na cidade. Pode ser? Então, meninas, vocês estão lindas, viu? No sentido mais bonito da palavra linda, que não é estética só. A gente pode começar por vocês, na ordem... Eu queria pedir, como está tendo transmissão ao vivo, que eu quero agradecer à Câmara de Vereadores daqui, é importante que a gente tenha voz, que a nossa voz seja escutada. que vocês, sempre que forem falar, se apresentem, para poder... Eu sei que facilita muito o trabalho da comunicação. E é melhor que fale dali para ti? Não, sim, elas vão falar com o microfone. Pode ser o daqui ou precisa ser o dali? Então, ótimo, na tribuna. Nós já empoderamos as nossas mulheres, porque são poucas mulheres nos espaços de poder, vocês já treinam para nos ajudar com essa missão. Então, sempre se apresentem. Eu vou deixar... Vocês podem ir falando na ordem que quiserem, as três que representam os estudantes, como melhor se sentirem. Eu vou dar uma controlada no tempo de vocês daqui, pode ser? E aí, não se esqueçam de se apresentar e falar quem representam. Obrigada. Eu sou Isadora Barrios, eu sou estudante do CETISME, eu sou secundarista. E eu vejo tanta importância nessa assembleia, porque em momento nenhum, no ensino médio, ou no ensino fundamental, se fala em assédio, se fala em machismo. E são inúmeros os casos de assédio e de abuso que acontecem dentro do colégio, dentro da sala de aula. E tem o problema que a gente não tem conhecimento. E, fora isso, a gente não tem espaço para denunciar, a gente não tem espaço de fala. Nós somos silenciadas dentro das instituições de ensino. A importância de se falar no machismo na instituição do ensino vem da que a gente sofre isso desde o nosso primeiro dia de nascimento. E a gente está subordinada a isso dentro do colégio. E não temos controle disso. E é assustador quando nós nos reunimos com outras secundaristas, com outras mulheres, em grupos grandes, em grupos de 15 mulheres, 20 mulheres, e cada uma delas tem pelo menos um caso de assédio, um caso de abuso, para contar. Abuso que aconteceu dentro da instituição do ensino. Abuso que aconteceu com o professor, com o diretor, com o orientador, com quem for. E a gente só assiste o debate sobre abuso, sobre assédio, dentro da universidade. Isso é tratado, o assédio, é tratado o machismo dentro da universidade, numa escala muito maior do que é tratado no ensino fundamental e no ensino médio. É importante a gente voltar nossos olhos para as alunas, para as estudantes do ensino básico e perceber como o debate não existe lá, como nós somos silenciados, como nós não temos voz. Mesmo tendo muito o que relatar, a gente não tem espaço para falar, não temos espaço para denúncia. Então, é... A Laura tem que falar aqui. Bom dia, eu também sou estudante do CETISME, me chamo Emily Marcírio, e sou secundarista. Hoje, fui convidada para dar alguns relatos sobre o que acontece dentro do CETISME. Muitas vezes, quando a gente está no ensino básico, a gente não tem a ideia da dimensão que é o machismo, a ideia da dimensão do que é uma sociedade patriarcal. Quando eu cheguei no CETISME, eu não sabia basicamente nada. Eu era silenciada o tempo inteiro e eu não estava sabendo que eu estava sofrendo machismo. Eu já escutei o professor falar em sala de aula que a gente não instala chuveiro e ar-condicionado porque mulher não faz isso. Eu faço eletrotécnica no CETISME. A gente escuta todo o tempo que a gente não faz coisas porque mulher não faz isso. Mulher faz, sim. E quando a gente mostra que mulher faz, e quando a gente quer ser ouvida, e quando a gente dá os nossos relatos, a gente é silenciada. Não tem nenhum... Existe hoje, na universidade, um centro em que você pode levar denúncias, mas tem professores com 20 denúncias e eles não sofreram nenhuma consequência. Tanto denúncias de assédio e abuso sexual. Tem professor que fala em sala de aula que literatura de negro, preto e LGBT não pode ser falado, não é digna de ser estudada. Existe professor em sala de aula que passa a mão em aluna. Existe professor em sala de aula que há todo tempo coage a aluna e fala que ela não deveria estar ali. Hoje, no CETISME, existem três cursos para ensino médio integrado. Ao todo, são nove turmas. Eu sou a única mulher ativista negra do CETISME. Em cada turma, tem mais de 30 alunos. Eu sou a única mulher ativista negra do CETISME. Porque as pessoas lá são silenciadas o tempo todo. Em 2014, uma aluna levou até a universidade denúncias de assédio e ela foi silenciada. Ela foi perseguida pelos professores que assediaram ela e ela teve que tirar essas denúncias. Ano passado, surgiu na mídia, inclusive, uma grande repercussão que teve de um cara que saiu da TV Campus e foi para o CETISME. Ele estava com nove denúncias de assédio. Ele foi para o CETISME. Ele está indo lá. Ele está trabalhando no CETISME. E ninguém faz isso. E ninguém faz nada. Todo mundo é silenciado. E se você fala alguma coisa... Emili, me esclarece uma coisa. A denúncia de assédio na direção da escola, em que tipo de denúncia? A gente tem denúncia de assédio que a gente se dirige à universidade. Porque se a gente se dirigir no CETISME, não acontece nada. Porque já foi... Tem alunas que foi passada a mão na bunda delas, na aula e essa aluna se dirigiu até a direção e nada aconteceu. E se você leva isso para a universidade, para a ouvidoria da universidade, nada acontece. Só é mais uma pessoa, só é mais um dado. E esse professor ainda continua lá. E ele, inclusive, é meu professor esse ano. Ano passado, um professor tirou uma aluna da sala de aula porque ela estava usando short e ele falou que aquilo não era roupa de mulher. e ela foi levada até o departamento de ensino porque ela estava usando short. Ela não era a única menina de short dentro da sala de aula. Isso poderia acontecer com qualquer uma. Poderia ser qualquer uma das alunas sendo corrigidas. E quando você reclama e quando você dá o seu relato, você é silenciada. Todas as vezes isso aconteceu e continua acontecendo. Quando você, mulher, dentro do CETISME, resolve fazer uma roda de conversa com meninas, elas trazem relatos que você não imagina e que estão acontecendo em uma instituição em que você está mais de 12 horas por dia. Você não consegue ver aquilo porque aquilo não é escrachado. E é justamente isso que tem que acontecer. A gente tem que se unir, as mulheres do CETISME, as mulheres da universidade, tem que se unir para expor isso. Eu fiz um trabalho que eu apresentei há duas semanas. E esse trabalho eu disponibilizei em uma estrutura online em que eu busquei relatos de todas as pessoas dentro da universidade. Desses relatos, cerca de 80% eram machismos sofridos dentro da universidade. Desde o professor falando que o guria não servia para aquilo, desde o professor ofendendo o guria. Tudo, tudo que você puder imaginar, tinha nesses relatos. Como a casa do estudante, tinha um cara gravando as meninas tomando banho na casa do estudante lá do campus. Isso apareceu na mídia, isso aconteceu, foi exposto, e quando levaram para a reitoria, foi dito que eles estavam lá para proteger as propriedades da universidade, e não as mulheres. Apenas isso foi dito, e nada foi feito. Muito obrigada. Obrigada, Emily. Bom dia, meu nome é Jaína, eu sou estudante da universidade também. Como as meninas falaram da questão do ensino médio, faz uns cinco anos já que eu saí do ensino médio também, meninas, e isso ainda é muito comum, como foi na minha época, acontecia bastante. Muitas meninas eram assediadas, e quando falavam, o que a vice-direção, a própria direção falava era vocês são mulheres, vocês têm que se acostumar com isso. E a gente não pode tratar isso como algo comum, porque só na universidade, quando a gente entra na universidade e começa a participar de espaços de discussão, a gente começa a perceber que isso é errado, que o assédio, ele é errado, que a gente não pode se silenciar. Dentro da universidade, aconteceu vários casos de assédio, como as meninas relataram, e que a reitoria fechou os olhos. A gente tem que pensar de uma maneira como... como nós, mulheres, dentro da universidade, temos que nos proteger, porque a universidade, ela está nem aí para os estudantes, principalmente para as mulheres. eu não sei muito o que falar, porque as meninas já trataram tudo de dentro da universidade, principalmente porque elas trouxeram os próprios casos, mas, como estudante da universidade, a questão da segurança das mulheres é algo que deve ser tratado, como deve ser tratado em todo o Rio Grande do Sul, porque houve muitos casos no Rio Grande do Sul, e que isso só está sendo discutido agora. Acho que esse espaço é para a gente trazer relatos e ver como a gente pode fazer com que esses assédios não aconteçam mais dentro das instituições de ensino, e muito menos no ensino médio. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Então, eu penso que a gente pode começar ouvindo... As meninas, as três falaram em menos de dez minutos, foram doze minutos, na verdade, foram super... Ah, é uma boa ideia antes de nós passarmos. Se existe mais algum relato de alguma estudante, a Fábio sugeriu que nós... Vocês querem fazer relato? Então, a gente abre para os relatos, mas vamos só nos ater ao tema relatos, porque depois das falas da mesa tem um período para comentário, inscrição, alguma outra manifestação. Ah, é que a porta é aí. Eu achei que a gente ia fazer uma performance. Eu disse, ah, ela vai fazer uma performance agora. Agora vou ficar assim, vai ter aqueles atos das... Eu sou a Natália, sou estudante de psicologia da Universidade Federal de Santa Maria. E as gurias secundaristas já falaram bastante, a outra companheira também falou muito, mas eu acho que nunca é suficiente, porque esses casos e essas situações, elas se repetem, se repetem com cada uma de nós, todos os dias, no espaço da universidade, e que não é só da universidade, vem do ensino médio, do ensino fundamental, lá do início da nossa formação. E converso muito com as meninas da universidade e a gente tem aquela ideia, ouvindo as gurias falando, dessa questão de que a tecnologia, as ciências rurais não são para as mulheres, que o espaço das mulheres na universidade é restrito à área das ciências humanas, da saúde, licenciaturas. E aí, conversando com as gurias do CT, a gente vê muitos casos disso, assim, sabe? De como isso vem lá na formação no ensino técnico e se reproduz no centro da tecnologia. Elas são em muito menor número, e aí é sempre aquela coisa de a mulher não consegue, a mulher não pode. Não, porque o teu espaço não é aqui. E as gurias das rurais até... É uma pena que não tenha nenhuma delas, porque a violência que elas sofrem é pesadíssima, seja com festas, por exemplo, na universidade, com nomes, por exemplo, de pega-cria, sabe? E o quanto isso expõe a nossa sexualidade e o quanto a universidade é conivente com isso. E há casos de... Quando elas tentam... As gurias das ciências rurais, da agronomia e da florestal, quando tentam se empoderar, quando tentam dar uma resposta a isso, sofrem ameaças, sofrem, tipo, as paredes pichadas com ameaças a elas, intimidando elas, mostrando que ali não é o lugar delas. E mesmo nessas ciências que dizem que são nossas, mas não são, né? As ciências sociais... Eu conversava com amigas minhas do Odonto e elas contando de professores que fazem as alunas... Por exemplo, um professor pediu para uma aluna descer e pegar um bisturi que ela tinha... Como é que chama? Manuseado? É, não. Que estava próprio para uso, assim. E aí ele fez com que ela descesse e pegasse o bisturi para ele tirar a capinha do celular e devolver para ela. E o quanto isso... Atira na nossa cara de que... Não, o teu lugar é me servindo. Sabe? E... Todas as... Várias outras situações no próprio Centro das Ciências Humanas... Eu, por exemplo, tive um professor, quando cheguei na psicologia, que dá aula para vários outros cursos, que uma das questões da prova dele é homens são mais inteligentes que mulheres. E o semestre inteiro, ele passa coagindo os alunos e as alunas a marcarem afirmativo nessa proposição. E o quanto isso, desde o começo, vai nos mostrando que a gente não pode, que a gente não pode, que a gente não pode, mesmo nessas áreas que dizem que é da gente, sabe? E o próprio caso da casa do estudante, e aí essa questão das festas também. A medicina teve uma festa que foi... Teve várias respostas que o nome era arrancabaço, sabe? E dentro do espaço da universidade. E a universidade não faz nada. A universidade é conivente, sabe? E várias situações de violência que ocorrem nessas festas, nesses espaços, e nada acontece. Na casa do estudante, vários casos de violência doméstica, como as gurias dizem, a resposta da universidade é a gente está aqui para cuidar das paredes, a gente está aqui para cuidar do muro, não das pessoas que vivem aqui, sabe? Esse caso, por exemplo, que teve muita repercussão agora de, em um dos prédios onde os banheiros são compartilhados, os homens tirando foto, filmando as meninas escondidas no banho. Todo caso que teve uma repercussão enorme também na mídia de fotos e vídeos vazados e tirados contra a vontade das meninas. E são tantas situações, tantas situações que nos fecham, que nos oprimem. E, para mim, isso mostra a importância de a gente estar aqui. E a nossa força também, sabe? O quanto um auditório cheio de mulheres pode promover essa mudança se a gente seguir lutando, resistindo juntas e unindo as nossas forças. É isso. Obrigada. Eu sou a Tamara, sou estudante de História lá da universidade e moro na casa do estudante universitário que tem lá no campus, que é uma casa para estudantes que têm benefício socioeconômico em casos de vulnerabilidade social. Eu escrevi meu relato para mim não esquecer de nada, então, vou ler, peço licença para ler. A casa do estudante e da Estudante 2, localizada na cidade universitária, não era lugar para mulher. Na década de 80, os homens que lá moravam possuíam aproximadamente 200 vagas. As mulheres que necessitavam de subsídios para permanência na universidade disputavam cerca de 30 vagas em uma casa alugada pela UFSM. Foi percebendo essa desigualdade de acesso que quatro mulheres ocuparam um apartamento no bloco 13 da CEL 2. CEL 2 é a casa universitária. Elas foram constantemente alvos de assédios verbais e invasão de privacidade por parte dos homens que lá moravam. A hora de usar o banheiro não era um horário seguro. Eram constantemente observadas pelos homens que não aceitavam sua permanência. Foram alvos de crítica do reitor e a sociedade santamariense emitiu opiniões dizendo que o local havia se transformado em um bordel. Apesar de todo o assédio, elas persistiram na luta pelos seus direitos e hoje nós mulheres ocupamos mais da metade das vagas da CEL. Mas infelizmente os assédios que as primeiras mulheres a morar lá sofreram ainda continuam sendo sentidos pelas atuais moradoras. Homens invadem constantemente a privacidade das estudantes tirando fotos dela na hora do banho. Isso porque o banheiro não foi pensado tendo em vista a proteção das mulheres. Os assédios também são recorrentes na parte exterior do bloco onde moradoras recebem constantemente cantadas. Casos de assédios físicos também acontecem havendo casos de estupro e de invasão de apartamento por homens. Invasão de apartamento de mulheres por homens, no caso. Quando procuram ajuda, as estudantes são pegas pela desinformação dos órgãos da instituição, que deveriam estar prontos para atendê-las, tendo que recorrer a vários locais onde poucas respostas são encontradas. A ouvidoria da universidade é alvo de críticas, pois não está preparada para receber denúncias de violência contra a mulher. Casos de homens que assediaram mulheres dentro da UFSM e apenas foram recolocados são conhecidos e fazem com que o órgão caia na descrença e, em muitos casos de violência, nem seja cotado como local de denúncia. Quando procuram a delegacia da mulher, que só atende em horário comercial e fica longe do campus, são atendidas geralmente por homens que não estão preparados para atendê-las. E, na maioria das vezes, a denúncia não tem andamento, já que elas não recebem nenhum tipo de resposta do procedimento da denúncia. Recentemente, tivemos a conquista que foi a vigilância paritária. Agora, a vigilância, na casa do estudante, é paritária. Então, metade é homens, metade é mulheres. Tendo em vista o caso que a vigilância não é para proteger as pessoas lá dentro, como já foi falado, ela é para proteger o patrimônio da universidade. Mas, porém, essas mulheres trabalhadoras também são alvo de assédio pelos colegas de trabalho e pelos moradores da casa. São vários casos, os particulares que a gente tem lá, então, eu só fiz mais uma abordagem geral assim. E a gente sente muita falta também, quando eles acontecem, de locais onde a gente possa ir para denunciar e se sentir segura dentro da universidade. Acho que é mais ou menos isso. Se você puder deixar a sua carta conosco. Você pediu a mesma coisa, Tela? E eu queria depois, se alguém conseguir a história das meninas que ocuparam a primeira casa com nome, essas coisas, seria bem interessante para a gente. Pode falar. Oi, eu sou a Elis, eu sou também estudante da UFSM, é o curso de terapia ocupacional lá. E eu achei muito importante que a Tamara trouxe também do fato histórico da casa do estudante. E é gritante, como que, historicamente, a gente foi sofrendo uma violação e que isso, teoricamente, ele reduziu, mas é um machismo mascarado, sabe? É um machismo que é totalmente abafado. Não, UFSM é bem isso. A gente sente muita falta de ter um espaço para a gente poder se sentir à vontade de relatar os assédios que sofremos e o machismo diariamente, né? Eu, infelizmente, eu posso dizer que eu sofri isso lá dentro. E, quando eu fui na ouvidoria, eles me receberam, porém, nada foi feito. É difícil, porque a universidade, ela não quer mostrar que isso acontece. A universidade não quer mostrar que existe lá, dentro, uma concentração de poder, porque o professor, ele é superior ao aluno, e os servidores também, que também cometem assédio contra as mulheres e comentam e falam frases machistas. Isso é tudo abafado, porque as estudantes em si não têm voz. Elas são mulheres. Elas não podem, sabe? Tipo, ter voz. Elas não vão ter um... Como vão acreditar na gente, né? Eu tive que provar, sabe? Eu tenho que levar provas para falar que eu fui assediada, sabe? Tipo, não, espera aí, você está me assediando, deixa eu gravar, deixa eu tirar uma foto, sabe? Como se fosse muito fácil fazer isso. E isso é incrível. Como você tem que provar que você sofreu isso, e ainda, quando você traz isso para a ouvidoria, alguma coisa assim, eles não estão preparados, sabe? Eles te ouvem, mas eles não vão te dar um retorno. Até hoje eu não tive retorno da minha denúncia. Ai, eu fico nervosa quando eu falo em público. Enfim, o que mais eu ia dizer também é que nós mulheres, a gente tem que estar preparadas para lidar com isso. Para poder ouvir na rua... Esses dias aconteceu comigo, eu ouvi na rua, um cara pegou e me falou, olha que gostosa, até dava uns pegas. E, antigamente, eu ficava quieta, eu me sentia muito mal, eu abaixava a cabeça e saía. E, às vezes, em grupos com amigas minhas, elas se revoltavam, xingavam. Então, tipo, era uma coisa pejorativa vinda dele, e também, da parte delas, também era uma coisa pejorativa. E, nesse dia que eu ouvi isso, eu criei coragem e eu peguei e olhei para o cara e falei, o quê? O que você disse? Tu quer repetir isso para a polícia? Porque isso é assédio sexual. Repete de novo, eu quero ver isso. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que se unir. Então, se a outra sofreu um assédio, apoia, fala, não, olha, da próxima você fala isso, da próxima você retruca, você cobra os seus direitos, você cobra que ele seja respeitoso contigo. A mulher, ela não é um objeto, a mulher, ela não é um pedaço de carne para você olhar e ficar degustando e usar e depois jogar fora, sabe? E falar, não, aqui é o teu lugar, você fica aqui embaixo, eu vou te usar quando eu quiser, eu vou pegar e te dar uma cantada, eu vou falar do seu corpo de uma forma pejorativa e você tem que se contentar com isso, você tem que ficar feliz. E se você está com essa roupa, por que você está pedindo? Sabe? Então, eu acho que falta muito isso, sabe? As mulheres, a UFSM, como um órgão público e de grande concentração de pessoas lá dentro, seja da casa do estudante, eu também sou moradora da casa do estudante, e também me senti muito, com muito medo de tomar banho, de fazer as coisas no meu dia a dia. Após esse sofrimento de assédio que eu sofri, eu tive muita fobia de pessoas e isso é muito ruim, sabe? Você ter que passar por isso e eu não quero que ninguém passe por isso. Então, acho que, eu não sei como isso pode seguir daqui para frente, mas isso, o que está acontecendo hoje é um passo muito grande, sabe? A gente ter um espaço, eu estar aqui para poder falar, mesmo com nervosa, e falar um monte de bobagem, mas eu acho que vocês estão me entendendo. E é bom isso, e eu acho que daqui poderia sair uma ideia, sabe? De começar um grupo lá dentro da UFSM, ter um grupo de escuta, ter um grupo de acolhimento. A gente tem cursos da área da saúde, cursos da psicologia, e a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também. Porque essas violências que sofremos pelo machismo e preconceito também, preconceito racial, a gente vai adoecendo mentalmente. E eu acho que uma instituição de ensino que tem um curso de saúde, de educação social, as tecnologias, ninguém vai conseguir estudar adoecendo. Acho que a gente precisa ter um núcleo lá dentro que nos apoie, que a gente possa ir lá e conversar com as mulheres e as outras mulheres também empoderar, porque a gente se boicota. Eu me boicotava, eu me sentia mal, eu abaixava a cabeça e eu pensava, não, eu só vou ignorar, mas não pode ignorar. Uma coisa dessas, uma violência verbal, uma violência sexual, não pode ignorar. Um assédio desses, sabe? Isso é horrível. Eu fico pensando assim, eu fico muito triste realmente de pensar que os homens, eles pensam essas coisas, sabe? Das mulheres, e que as índices e os dados que nos mostram é que isso só é grande e aumenta, sabe? Onde estão as mulheres? As mulheres, elas estão sofrendo e isso não está sendo visto. A gente está muito desassistida. Daqui tem que sair alguma coisa. Eu espero muito que a gente dê um passo adiante e nenhum passo a menos. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada pelos relatos. Obrigada pelo teu relato também. Eu vou começar passando para a professora Maria Celeste, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal. Por favor, professora. Bom dia. É, vamos, Naná. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui discutindo matemática que tem sido objeto de estudo meu há mais de 20 anos. Eu sou professora do curso de Enfermagem, trabalho com saúde da mulher, na vertente de gênero, na vertente de direitos humanos, em toda a parte política que normalmente não é abordada nas instituições de saúde. Então, a Manuela estava me perguntando aqui se eu estava só representando a parte administrativa da universidade. Não. O professor Burman pediu que eu viesse no sentido de que eu posso falar alguma coisa a respeito até do que está sendo feito. se eu viesse falar aqui há uns seis meses atrás, não é, Laura? Seis, quatro, cinco meses atrás, eu ia ter vontade de fazer um buraco aqui no chão e me esconder. Hoje eu estou muito tranquila, estou muito à vontade, porque a universidade já está fazendo alguma coisa e eu vou colocar na sequência. O que eu queria, antes disso tudo, dizer é que isso que as meninas falam é tudo verdade, realmente. É exatamente isso aí. E quando são encaminhadas as denúncias para a ouvidoria, as denúncias ficam lá, elas ficam engessadas lá. E não pode ser diferente num contexto em que a gente vive, em que essa questão é ignorada, ela é invisível, ela é naturalizada. Uma das meninas disse que vocês têm que aguentar. É assim mesmo. É isso aí, vocês são mulheres, é isso aí. Então, uma sociedade que pensa isso, ela não está só dentro da universidade, ela está também no município de Santa Maria. E o município de Santa Maria está muito aquém de discussões dessa temática. E a gente sabe disso, a Débora é companheira de muito tempo, a Ângela é companheira de muito tempo, a Kelly é companheira de muito tempo. Do que a gente tem que tentar fazer nos bastidores? De uma política de atenção às mulheres de Santa Maria que não existe e que a gente vai e bate na porta e bate na porta e bate na porta. Se a gente pensar, por exemplo, que a nossa luta é a luta do Fórum de Mulheres que eu faço parte também, por a gente não ter o que uma outra menina disse, a gente não tem para quem falar, a gente não tem, eu escrevi tanta coisa, não tem espaço de fala, denunciar para quê? Se chega lá e não vai adiante. Se a gente pensar que Santa Maria e que a nossa luta de muitos anos não tem um centro centro de referência de atenção às mulheres, um centro de referência ou centro de atenção, seja o nome que for, que é aquele espaço onde as mulheres precisam ser acolhidas por uma equipe multiprofissional para fazer os encaminhamentos necessários. Então, as mulheres não têm esse espaço em Santa Maria. Além de outros espaços que eu não vou entrar em detalhes, porque já estamos cansadas, não é, Débora? Mas um espaço que a gente chama a política nacional de enfrentamento à violência chama de o centro de referência de atenção às mulheres que sofrem violência. Qualquer tipo de violência, não precisa apanhada, não precisa ser violência física, vir com o olho roxo, mas isso aí, esse tipo de violência silenciosa, simbólica, ela é pior do que qualquer outra, porque você não pode dizer para ninguém, não fica contigo. Então, esse centro de referência, ele é urgente em Santa Maria. Cachoeira tem, Caxias tem, Porto Alegre tem, todos os municípios têm. Então, a vontade política, ela é muito, muito pobre em Santa Maria nessa temática. Falando um pouquinho mais do centro de referência, para que as pessoas entendam e não confundam, o centro de referência é um centro onde tem vários profissionais e as mulheres sabem que podem chegar lá em qualquer momento, da violência em que estão vivendo. Por exemplo, elas podem chegar lá para pedir alguma orientação sobre o que fazer com essas denúncias, com essas denúncias, com isso que está acontecendo na universidade. E ali elas vão ser orientadas. A mulher pode chegar já violentada. Onde é que eu vou? Vai para a delegacia, vai para o hospital universitário. Eu não tenho onde ficar, vai para a casa de passagem. Então, o centro de referência, ele serve como um grande espaço para articular os serviços. Nós temos serviço em Santa Maria? Temos. Temos a delegacia, temos a casa de passagem, e que tentam fazer o que podem, mas dentro de um cenário que ignora totalmente. Então, a universidade não pode ser diferente. A universidade está dentro desse núcleo, dentro desse cenário. Mas, uma coisa boa que nós podemos dizer é que talvez as custas, não é, Laura? A Laura é companheira de um trabalho que nós vemos fazendo a pedido direto do professor Burman, que, em função dessas denúncias, e que elas são verdadeiras, eu teria outras tantas para falar das minhas alunas até da enfermagem, mas eu não vou falar porque é suficiente o que as meninas falaram. Nós estamos fazendo um movimento, um movimento silencioso, por enquanto, no sentido de encontrar soluções para isso. Num primeiro momento, o professor Burman nos chamou ainda, no fim do primeiro semestre, chamou algumas pessoas que trabalham com essas questões para nós desenvolvermos algumas ações. Nós nos reunimos, chamamos algumas professoras que trabalham com isso, funcionárias, servidoras, também, que têm muitas queixas, a queixa maior delas é eles passam a mão na nossa bunda e simplesmente trocam eles de lugar. Eles vão lá para o outro lado da universidade ou até do mesmo prédio. E nós não queremos mais isso. Não pode ser mais assim. Então, num primeiro momento, nós nos reunimos e passamos a discutir que ações nós vamos fazer. Vamos fazer ações no 25 de novembro, que é aquele espaço que se tem dos 16 dias de ativismo, da contra-violência, o dia 8 de março, vamos fazer isso. Mas aquilo estava nos incomodando, sabe? Não é só isso. Não é só implantar um 180, não é só implantar um 0800, um teledenúncia, uma ouvidoria mais eficaz. não é só isso. Então, nós estamos pensando, estamos levando, e o professor Burmão aceitou, que nós construamos uma política de gênero para a Universidade Federal. E isso me dá uma satisfação tão grande de poder participar disso, porque é uma história toda que você tem e que, de repente, você começa a ver que, poxa, isso está conseguindo aparecer, as custas até do que nós temos levado, do que nós temos brigado e temos se exposto. Então, o trabalho, fizemos uma outra reunião, porque isso é tudo muito lento, é um trabalho que o professor Burmão quer estar junto, ele quer estar junto e ele quer que isso se resolva, porque as denúncias chegam na ouvidoria e elas realmente param na ouvidoria. E não tem como fazer, ele não tem nem gerência para botar para a rua uma pessoa, não é assim. Ou fazer uma ação mais eficaz, enfim. Então, nós estamos em contato com o nosso elo, é a pró-reitoria de extensão, e com a pró-reitoria de extensão nós temos feito, junto com a Terezinha, a professora Terezinha, a professora Assis, nós temos feito esse diálogo com o professor Burmão e, na última reunião, nós levamos a nossa proposta, que nós só faríamos, que nós só trabalharíamos nisso se nós pudéssemos fazer uma política que poderia até estar num grande guarda-chuva de direitos humanos, mas que um desses braços seria uma política de gênero. E foi, logicamente, aceita, com os argumentos de todas as colegas que estavam ali. E nós vamos partir para um primeiro momento, e as meninas já estão convidadas, vai ser feita uma chamada pública, ainda não foi feita a chamada pública, porque nós não podemos fazer isso de gabinete, nós não vamos fazer isso lá na pró-reitoria, nós vamos chamar o pessoal, nós vamos chamar os grupos da universidade, todos os coletivos da universidade, por meio de uma chamada pública, e estamos mais ou menos marcadas, para que a gente consiga trazer essa discussão, essa discussão, e trazer uma pessoa de fora que possa nos dar alguma luz em alguma coisa que na sua instituição já esteja caminhando. Nós fomos olhar, inclusive as alunas foram olhar, todas as instituições no Brasil, se tem alguma instituição que tenha política de gênero, não tem nenhuma. Nós não achamos nenhuma. Uma política de gênero institucional, que seja abarcada pela instituição, não é fulano, nem fulano, nem fulano, não é instituição. Nós não achamos nenhuma, mas achamos pessoas, encontramos pessoas que trabalham na vertente dos direitos humanos, focando os direitos humanos, e que já têm alguma trajetória em termos de alguma política que possa nos trazer alguma vivência, para a gente já partir de um... Olhando a grama do vizinho, como eu digo, não é ruim. Se a grama do vizinho está crescendo, eu tenho que ir lá e perguntar para ele, o que acontece que a tua grama está crescendo e a minha não está? Me dá uma dica aí, vamos ver o que eu posso fazer. Então, é nesse sentido, nós estamos convidando, já convidamos a professora Etel, da UFIS, da Universidade de Niterói, Federal de Niterói, Espírito Santo, Espírito Santo, e propusemos para ela primeiro para vir em 9 de novembro, ela não pode, e ela está propondo para vir em 21 de novembro. Então, nós temos uma reunião dessa primeira equipe na semana que vem para fechar o dia 21 de novembro, porque a gente não quer terminar o ano sem fazer essa primeira discussão com a comunidade acadêmica e com toda a comunidade universitária. Mas vai ser feita uma chamada pública, gurias, a pró-reitoria de extensão, no momento que a gente fechar essa data, que tem tempo, para chamar, nós vamos fazer uma chamada pública para a gente fazer uma roda de conversa, um encontro, que a gente puder colocar de nome, que a gente possa discutir e ver, colher, fazer um diagnóstico e colher as ideias para que a gente consiga fazer minimamente um plano, um plano, um plano, e depois se transformar em uma política institucional. Seria os moldes, mais ou menos, dos planos de política para as mulheres, o plano de política para as mulheres, que a gente faz conferências na esfera municipal, nós fazemos aqui, na esfera estadual, na esfera federal. E de lá se monta, num primeiro momento, um plano de política para as mulheres, e no segmento nascem as políticas para serem efetivadas mesmo. Então, seria mais ou menos isso, para não pegar mais tempo, porque eu acho que foi bem mais do que três minutos eu pedi para a Manuela, no sentido, assim, da gente se ajudar, viu, Kellen, as instituições se ajudarem, a Débora também, que está em outra instituição, das instituições, de repente, porque as meninas falaram, as mulheres têm que se unir, têm que se unir. Vai além da união das mulheres, gente. Vai além, nós não temos força para fazer uma política. política. Então, se as instituições assumirem isso, nós estamos respaldadas. E eu acho que é por aí, não pode ser diferente. É o que nós também lutamos em Santa Maria por uma coordenadoria de política para as mulheres que seja operativa, que seja qualificada, um conselho de direito para as mulheres que seja operativo, que seja representativo, que seja autônomo, laico, tudo mais. Porque por aí vão vir as políticas, uma delas, o centro de referência para colher as mulheres. Muito obrigada. Professora, eu vou, inclusive, pedir, eu tenho tentado também ajudar a Universidade Federal de Pelotas a fazer um trabalho similar. Eu acho que a gente pode, eu posso pegar o senhor, tentar fazer com que a senhora encontre também para que a gente junte esforços, porque nós buscamos também referências até em universidades de fora do país, porque realmente Estados Unidos tem muita coisa. Eu busquei. Tem centros dentro da universidade, centros de referência Centros, materiais didáticos. Então, a gente, às vezes, acha que as coisas, eu concordo plenamente com a senhora, que as coisas têm que ser muito grandiosas. Não, às vezes, as coisas mais simples, eu me lembro, e o professor Pedro, que é o reitor da Federal de Pelotas, conversava com ele semana passada sobre isso, que as universidades americanas, dentro do banheiro, e nós mulheres, e as meninas que são vítimas de violência, certamente sabem disso, na altura dos olhos, quando nós sentamos, tem um cartaz com tudo aquilo que caracteriza o assédio e o espaço para a denúncia ser feita. Então, se o professor fala isso, isso é assédio. Se o professor faz aquilo, isso é assédio. Não fique sozinha, denuncie. Então, coisas muito singelas que, às vezes, têm um impacto grandioso, tanto em esclarecer como acolher, porque as meninas deixam de sentir isso só, isso não acontece só comigo, isso é público, olha que acontece com mais gente, mas também estimula com que a denúncia seja feita. E também pedi para um dos professores da nossa, da URGS, casualmente, da minha pós-graduação de políticas públicas, que trabalha com o tema das ouvidorias, porque, invariavelmente, as ouvidorias têm que funcionar. Nós podemos criar qualquer mecanismo de acolhimento das mulheres. se não existir um espaço que as denúncias sejam feitas, apuradas e as pessoas punidas, resolvam. Entre nós, é balela, porque a gente não quer criar um muro de lamentações, não é um espaço, é um espaço de acolhimento, mas também de punição, porque, senão, a realidade não muda. Então, esse tema das ouvidorias, em todos os lugares, é a mesma coisa e com qualquer tipo de prática. Então, enfim, eu vou seguir as inscrições da mesa. No final, porque, senão, a gente não vai dar conta da mesa. A gente já abriu para os relatos, agora nós temos as nossas pessoas para falar. Então, eu vou passar a palavra para o Centro Universitário Franciscano Nifra, Nikele Viter. É assim o nome? É, o sobrenome é Viter mesmo. Não tem um N no meio. No final, depois da mesa, a gente vai abrir para as perguntas e para as falas. Gurias, eu não estou mais vendo a mão que levantou. Está ali. Estava atrás. Bom dia. Eu quero agradecer o convite da deputada Manuela para participar dessa audiência. Mas eu quero ressaltar o seguinte, eu estou aqui como pesquisadora, como professora, inclusive como ex-universitária. eu vou levar um relato para a minha universidade, mas não estou falando pelo Centro Universitário, porque, por questões de agenda, a pessoa que poderia vir como representante não veio. De qualquer forma, eu acho que tudo que foi relatado aqui, ele está dentro das coisas que a gente ouve todos os dias, talvez no menor grau, porque em uma universidade privada, às vezes, a denúncia gera mais rapidamente algum tipo de punição. No entanto, o assédio velado e invisível da sala de aula, ele é algo constante em todos os cursos e a gente ouve bastante as alunas nos reclamarem sobre a forma como isso é levado por professores e, às vezes, até mesmo por professoras na relação aluno-professor. Eu queria destacar algumas coisas em cima do que eu anotei e, primeiro, me somar com a Celeste, porque, por mais que seja necessário canais de ouvidoria que realmente funcionem nós precisamos de prevenção, nós precisamos de uma política prévia e nós precisamos de uma capacitação de professores, de funcionários para lidar com essa nova realidade. E eu digo que é uma nova realidade por quê? Porque é uma nova realidade as meninas abrirem a boca e falarem. É uma nova realidade as meninas virem para a tribuna e falarem. É uma nova realidade as meninas dizerem o que aconteceu com elas e que elas estão se sentindo mal com isso. Falo isso e aí eu retorno à minha figura de ex-universitária que se formou na Universidade Federal de Santa Maria, passou por dois cursos e eu sofri assédio, tanto o velado, o invisível da sala de aula quanto o outro nos meus dois cursos. A gente passa por isso e chega e fica sempre com a sensação de que o que eu fiz de errado. Por que isso chegou em mim? Será que eu que não devia ter me aproximado desse professor, eu que não devia ter pedido essa orientação, eu que não devia ter aceitado que na hora que ele disse olha, vamos fechar a porta para a gente poder conversar de forma mais tranquila para ninguém ficar interrompendo, eu permiti que ele fechasse a porta. Então, a gente fica sempre procurando a nossa culpa e esse momento que nós vivemos hoje, 20 anos após a minha graduação, é um momento diferente, é um momento em que as mulheres querem falar e já não, mesmo que tenha ainda entronizado essa questão da culpa, elas já percebem que isso é algo que vem de fora e não de dentro. Então, não dá para terminar com essa realidade apenas criando canais de ouvir e criando canais de punir. Nós precisamos de canais de presenção, nós precisamos de uma política clara, aberta, dentro das instituições de ensino e que permitam trazer essa segurança para as nossas alunas, também para as professoras em alguns casos. Nós tivemos esse ano um caso no centro universitário que chegou a vir aos jornais de um aluno que ameaçou uma professora com estupro e com violência física após ter ido mal numa prova. Então, nós precisamos realmente construir um trabalho ético inclusive com os professores das licenciaturas. Porque esses professores vão lidar com crianças, com adolescentes e tem muitos professores que são muito jovens, às vezes muito próximos até das idades das alunas, que entendem ensino médio como área de caça. E a gente precisa trabalhar enquanto formação do profissional para que o profissional não chegue com essa disposição dentro das salas de aula. Por outro lado, eu gostaria também de trazer uma outra questão que tem aparecido no centro universitário, que é a inclusão de mulheres trans. E aí nós entramos com um outro problema, que é o problema da aceitação da instituição com essas mulheres que têm uma condição diferente, especial, até pelo próprio processo que elas passaram, que envolve sofrimento, que envolve luta, que envolve conquistas, e chegam dentro da universidade e, por mais que as universidades aceitem o nome social, esse nome social passe a constar nas suas, nas chamadas dos professores, os professores insistem em chamar essas mulheres de ele. E aí nós temos o outro lado, o lado dessas mulheres que se sentem extremamente agredidas por essa não aceitação. Então eu volto de novo para a questão da capacitação em gênero, para a questão de uma política clara dentro das instituições de aceitação. E que não envolve apenas mulheres no sentido lato, que quando a gente na verdade fala disso a gente está parece que não, mas nós estamos falando de mulheres brancas. Então vamos tirar a mulher do sentido lato e vamos falar de mulheres, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres negras, que vão sofrer tipos de assédios que são diferentes dentro da sala de aula, coisa que envolve o cabelo, a roupa, o turbante. Um dos cursos pelo qual eu dou aula é o curso de história da moda, no design de moda, e aí a gente vê o quanto a moda, no caso, especialmente das mulheres negras, serve como empoderamento. E isso envolve o cabelo, isso envolve a roupa colorida, isso envolve o turbante, e isso dentro do espaço universitário ainda é visto com receios, com restrições, com professores que vão pedir para essas alunas sentarem ao canto porque elas estão atrapalhando a visão dos outros alunos. Então é necessário capacitar as nossas instituições. Elas ainda estão moldadas, não esqueçamos nunca, a universidade é uma instituição medieval, do final da Idade Média, que é moldada na época moderna durante a qual, durante quase 300 anos, se queimou mulheres em praça pública. Por mais que nós tenhamos andado durante o século XX e nas primeiras décadas do século XXI, nós ainda precisamos andar muito e construir muito nesse espaço que deve ser, antes de tudo, um espaço universal. Obrigada. Obrigada, professora N. Kellen. E de imediato, passar para a representante da SEDUC, Séris Teixeira. Bom dia. Namastê. Axé. Saravá. Amém. Dizendo isso, eu estou dizendo de onde eu parto. sou professora Séris Teixeira de Paula, representante da oitava Coordenadoria Regional de Educação e trabalho no GT da Diversidade. Bom dia, então, à deputada Manuela. Meus respeitos e meu reconhecimento pela primeira vez a vejo pessoalmente. E a todas as mulheres aqui presentes. fiz, assim, um pequeno relato porque, quando se fala em respeito, eu gostaria de ter ao saber que hoje eu falaria aqui e isso eu não sabia. Então, tive que fazer um relato rápido para aqui poder representar a oitava coordenadoria. O meu respeito, também, a toda a ancestralidade das orixás femininas, negras, Nanamburiquê, Iemanjá, Oxum e Ansan, as pretas velhas, as ciganas, as pombagiras. E nela, todas as mulheres com suas lutas, quando se faz a referência, faço também referência ao espaço daquelas mulheres que estão nas comunidades pobres, daquelas mulheres que nunca têm a voz para dizer o seu sofrimento, a sua luta, a sua batalha diária com seus filhos, com seus maridos presos, e assim falar também daquele aluno que chega na sala de aula e que a gente não sabe como lidar, porque não temos o preparo para tanto. Gostaria também de dar o bom dia a todas aquelas mulheres mães, trabalhadoras, educadoras, que hoje nós, mulheres, estamos sendo desrespeitadas, professor representante do nosso sindicato, porque nós não temos o salário no final do mês. E isso é uma violência muito mais que simbólica, é uma violência que nos deixa disparceradas no nosso fazer. E deixando disparceradas no nosso fazer, não temos nem como reagir a tantos questionamentos, a tantas coisas diferenciadas que temos no nosso diário. Enquanto representante da UITAD VACRE, representando o governo do Estado do Rio Grande do Sul, e que somos, então, a maioria na educação, e que hoje estamos extremamente desrespeitadas em nossa essência, naquilo que nos dá dignidade enquanto seres mulheres, e quando a colega professora da Unifra fala em mulheres, temos que ver tantas mulheres. Quanta violência e quanto gênero. E quando você diz que não basta só ouvir prevenção e punir, ouvir, prevenção e punir, a professora fala na prevenção. Se nós não ouvirmos o que está acontecendo, nós não temos como reagir. E agora eu me remeto a quando eu cheguei numa escola este ano, eu sofri uma violência bárbara. Eu fiquei alguns meses dentro do carro, na frente da porta de entrada da sala de professores, porque acharam que eu estava nessa escola porque eu era uma representante da coordenadoria e que eu iria estar lá para visualizar alguma coisa errada. E depois uma violência maior quando denunciei a falta de comprometimento nos sábados dentro da própria escola. Então, sofri uma retaliação enorme. Então, nós sofremos retaliações onde quer que nós formos, tanto dentro de casa, quantas de nós aqui já sofremos violência dentro de casa. E aqui ninguém pode dizer que não, gente, porque se sofre. agora basta eu gritar, eu tenho que gritar, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E o que é fazer alguma coisa? É estar no conjunto. Então, quando a universidade, a Unifra, fizerem algum trabalho, chame a oitava coordenadoria e peçam alguém que vá e que seja essa pessoa mesma, que esteja no trabalho junto, seguido, para que ela possa fazer uma representatividade, que ela possa fazer um estudo e representado de uma maneira coerente. Temos na oitava CRE um GT intitulado GT da diversidade e que tem tateado nos direitos humanos. Eu falo tateando porque são poucas as pessoas que trabalham nele. E são tantos os dedos, os laços que têm os direitos humanos, então estamos numa caminhada um pouquinho maior dentro da lei 11.645, que eu represento, que é a cultura negra, a historicidade negra. Mas que fico assim hoje, fiquei assim, me sentindo fraca e peço até a remissão, e vou levar isso à coordenadora, pelo fato de nós não estarmos falando sobre a violência da mulher. Quantas meninas, quantos professores estão sofrendo nas escolas, e eu isso digo até dentro da própria coordenadoria e nada se faz, porque se tem medo, e o medo é algo que estagna, e nós não podemos mais passar por isso sem nos rebelarmos. Então, dessa forma, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre o tema proposto, e esse tema, acreditem, vai ser levado para a coordenadora para que possamos fazer um trabalho diferenciado também junto às escolas. eu não sabia, professora, deputada, você não é professora, não é assim, infelizmente, que bom ouvir isso, que nossas escolas estão com grandes problemas, ou a gente sabe e faz de conta porque a gente não tem ou acha que não tem o que fazer. Então, é necessário que se faça algo. Muito obrigada. Obrigada, Séris. Inclusive, diferentemente do que aconteceu na maior parte dos municípios e dos estados, o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Sul prevê a temática de gênero. Nós conseguimos garantir, a despeito de toda a campanha contra a, entre aspas, ideologia de gênero, o plano contempla isso, então nós podemos garantir isso na nossa rede estadual de ensino. Eu queria passar a palavra para a delegada Débora Dias, da Delegacia da Mulher de Santa Maria, e eu vou me levantar para fazer a Laura dormir porque a senhora está vendo o que ela quer, não é? Desculpem. Bom dia, então. Em primeiro lugar, bom dia à mesa. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada pela ligação ontem de ser convidada. Eu viria de qualquer forma, mesmo sem ser convidada, assim, por telefone, eu já viria mesmo, mas aí me senti muito honrada. E, principalmente, pela satisfação de participar de um debate, de uma questão tão importante. Eu, assim, além de delegada de polícia, eu sou professora universitária também. Então, eu dou a uma disciplina de uma faculdade particular aqui de Santa Maria. e o que eu vejo, assim, as reclamações da universidade, é claro, porque é um centro maior, muito mais gente, só que, infelizmente, a universidade, todas as instituições são reflexos da sociedade, são reflexos da nossa cultura. Então, nós vamos falando sobre machismo, sobre violência. eu lido com violência todos os dias, todos os dias. E, essa semana mesmo, eu fiz uma palestra em uma faculdade de psicologia, e aí falei muito sobre a questão do machismo. E aí, depois, no final, lá, aberto para perguntas, teve um aluno que perguntou, tá, mas eu não entendi direito, é um questionamento dele, porque ninguém é obrigado a raciocinar no mesmo ritmo, na mesma forma que nós, que estamos há tanto tempo, lutando nessa causa. Mas eu não entendi direito por que, qual é a causa da violência doméstica mesmo, a violência contra a mulher. Porque eu sempre achei que fossem as drogas e o álcool. Aí, porque eu falei da questão das drogas, do álcool, e dizendo o seguinte, que eu sempre repito, droga e álcool não é causa de violência contra a mulher. É um fomentador de violência, mas jamais é causa, porque, senão, nós teríamos todos os homens em que bebês e seriam batendo nas mulheres. A questão é muito mais profunda e não é simplista dessa maneira. A violência contra a mulher é cultural. E essa questão não tem como não falar de violência, não tem como dissociar a violência de machismo. Por quê? Porque quando se trata a mulher como objeto, como coisa, e não se respeita, coisas nós não respeitamos, para coisas nós não damos direito. Dentro do direito, nós falamos isso. Então, existem os direitos das coisas, os direitos das pessoas. Então, se nós tratamos a mulher como objeto, e isso nós vemos na mídia, isso vemos na televisão, isso vemos nas novelas, nas propagandas, então, por que respeitar uma coisa? Então, é bem como uma das meninas falou, o que alguém disse, vocês têm que aguentar, vocês são mulheres. e como a professora da Unifra falou também, claro, eu também me formei em uma universidade particular há 20 anos também. E a gente sofria a mesma coisa, meninas, não era diferente, mas a gente engolia. Entendeu? Eu fiz uma faculdade de direito em que 80% da turma era de homens, porque direito era um curso para homens. Hoje, já não. Hoje, eu dou a aula para um curso de direito e vejo que mais da metade são mulheres. E a gente sofria da mesma forma e ficava quieta. E aprendeu a engolir. Só que, em determinado momento, a gente não engole mais. Então, na minha função como delegada de polícia, que eu vejo isso todos os dias, e aí, assim, a polícia, faço a meia-culpa da polícia, da polícia civil, de como instituição, também faz parte da sociedade que é machista. E a gente tenta mudar essa realidade. Nós temos uma delegacia especializada que as pessoas que estão trabalhando lá estão comprometidas. Então, eu vi a reivindicação, acho que é da Tamara que falou, de uma delegacia 24 horas, que isso, da mulher, que é uma reivindicação justa, mas que realmente, assim, hoje nós estamos em um caos da segurança pública, infelizmente, então, está todo desestruturado. Nem se pensar, então, eu acredito, em uma delegacia 24 horas, que nós não temos, muitas vezes, nem policiais para as próprias delegacias funcionarem regularmente, mas não que não seja uma exigência, uma reivindicação justa. Então, assim, para falar que, então, dentro desse contexto, nós lidamos com essa questão do machismo todos os dias, infelizmente. Nós temos ali um projeto, a Delegacia da Mulher, junto com uma policial que é da Delegacia Regional, iniciamos no ano passado para falar dessa questão com as escolas de ensino fundamental. Então, nós pegamos meninas de 10, 10, 12, 13, até 14, ensino fundamental, ensino médio. E aí, assim, fizemos três escolas no ano passado, esse ano já fizemos uma. Então, para começar a pensar, por quê? Porque concordo com o que já falaram aqui também, tem que ter punição. Eu acho que não pode ficar, nada pode ficar calado, nada pode ficar parado. Agora, tem que ter prevenção, e prevenção é educação. E nós temos que ter educação, não adianta, nada vai se mudar se não tiver educação. E educação começa quando se nasce. Não pode se esperar. E aí eu volto a dizer que a Lei Maria da Penha, ela prevê que a inserção nos currículos escolares de ensino fundamental, a questão de direitos humanos, e questão de gênero, que até hoje não foi inserido. Então, agora, vou falar do Rio Grande do Sul. Mas até hoje não se... Então, a Lei tem 10 anos. Nós perdemos 10 anos para mexer nisso. Então, não vai diminuir a violência contra a mulher? Alguns casos a gente consegue, graças a Deus, Santa Maria, eu acho que é um dos municípios ainda privilegiados, que foi um dos únicos, se não o único município do Rio Grande do Sul que diminuiu o número de homicídios, o ano passado. Nós tínhamos dois homicídios, só feminicídios. Mas nós temos um número altíssimo de violência, de tentativas também, graças a Deus, não foi nenhum homicídio, mas de violência contra a mulher, de assédios. Essa questão da universidade, muitas coisas eu fiz agora, como assim, tem uma questão de atribuição. Se envolve professores e servidores, vai para a Polícia Federal. Porque, então, é competência de atribuição da Polícia Federal. Então, muitas coisas, nós fazemos o registro lá, mas mandamos para a Polícia Federal. Essa questão do banheiro, que as meninas falaram, estou com uma ocorrência lá, e teve uma ocorrência, mais de uma, e uma delas dizia que tinha imagens. E a gente solicitou as imagens, e eles disseram que não tinham. Agora apareceram as imagens. Então, o que aconteceu? Eu tinha mandado o procedimento para o fórum sem identificação, porque nós achamos as imagens. Agora vamos pedir de volta e vamos olhar as imagens. Então, vamos ver que, tem esperança que, de repente, a gente consegue identificar alguém, já que as pessoas realmente não conseguiram identificar. Mas está tendo muita ocorrência, no âmbito ali de questão de assédio, de importunação ofensiva ao pudor, de abuso mesmo da universidade e até mesmo do hospital universitário. É assim, mas o que eu vejo? É a nossa sociedade. É a nossa sociedade. Então, esse momento, e outra questão interessante, é que eu acho, e isso às vezes eu falo na sala de aula, e mesmo na delegacia lá, o pessoal hoje, eu estou com a Ivonete, que é da delegacia, veio acompanhando a minha filha também, ou umas ex-alunas também, eu estou vendo ali, a minha filha também. Então, assim, o que acontece hoje? Não tem mais espaço para nós ficarmos calados. O que nós aguentamos, então, há 20 anos, então, hoje nós não aguentamos mais. Hoje não é espaço para o professor fazer piada machista dentro de sala de aula e ser obrigado a se não rir, pelo menos ficar quieto. Ninguém é obrigado. Então, há rir do que não acha engraçado. Então, esse tipo de piada, ah, eu já ouvi, ah, mas não pode mais brincar. Pode brincar. Brincaram tantos anos, agora continue brincando, mas com o que não ofenda ninguém, que não toque em questão de etnia, de homofobia, de mulheres, em todos esses grupos vulneráveis. Por que é engraçado dizer que o lugar de mulher é pilotando fogão? Eu não acho graça nenhuma. E por que eu tenho que rir? E por que as meninas têm que rir? E por que a gente dizer, então, por exemplo, que polícia não é lugar de mulher? Quer dizer, o nosso lugar é onde realmente nós quisermos estar, e nós lutamos muito para conquistar esses espaços públicos fora de casa. Então, eu acho que a gente, assim, eu ouvi isso de alguém, eu gostei, eu sempre falo, que nós não podemos piscar, nós mulheres, se nós piscarmos, nós perdemos nossos direitos. Nós temos que lutar todos os dias. A gente já conseguiu muito, a gente já conseguiu muito, mas se dormir, nós perdemos. Não inventaram uma escola de princesas? Então, assim, em pleno século XXI, em 2016, inventaram uma escola de princesas, que é uma agressão, que é uma violência contra as meninas. Então, depois de todas as lutas das mulheres, em conseguir algo a mais do que o espaço doméstico, aí vão inventar uma escola de princesas, para quê? Para catar príncipe? Para aprender o quê? Então, assim, eu acho que esse é um momento interessante, é um momento importante, de luta. Que bom que tem bastante gente no plenário, que bom que se tivesse mais ainda, mas eu acho que tem que se discutir, tem que se falar, e parabéns para as meninas que tiveram coragem de relatar e de falar realmente, porque eu acho que o momento é esse, e vamos discutir, vamos tentar modificar essa realidade. E nós estamos, então, sempre à disposição e juntas também nessa luta. Obrigada. Muito obrigada, delegada Débora. A senhora nos aguarde, porque eu estou montando uma escola de desprincesamento. Ah, ótimo. E não é brincadeira, as delegadas vão ser convidadas. É mesmo, óbvio, né? Tem alguma coisa mais anti-princesa do que uma mulher com arma? Não, é totalmente anti-princesa. Uma mulher que combate a violência contra a mulher, não tem, né, gente? Não tem nada de princesa. A delegada é o supra-sum da anti-princesa, né? É o que a gente mais, é o espaço mais masculino, o espaço de força, o poder coercitivo na mão das mulheres e a revolução. Eu quero convidar o D'Artagnan para fazer uso da palavra, representando o CPER Sindicato. Nós deixamos de propósito o Fórum da Mulher, a Ângela, pelo fim, porque é o espaço do controle social, o espaço de congregação dos movimentos sociais. Então, por favor, D'Artagnan. Ligou. Não? Agora. Alô. Inicialmente, eu queria cumprimentar a deputada Manuela Dávila, e com ela eu cumprimentarei a toda a mesa, e cumprimentar a todas e todos que se encontram na plateia. Eu estou aqui meio... Não é excluído, quase, porque eu sou uma mesa que soa mulheres, mas isso eu estou acostumado, porque a minha categoria, fundamentalmente, de mulheres, a gente sempre está em minoria. mas eu acho que esse tema da violência, principalmente com as mulheres, é um tema que surge já no ensino fundamental. E é onde se perpetua essa concepção de uma sociedade machista. Então, o nosso ponto de vista é que esse tema tem que ter um enfoque muito forte já no ensino fundamental. E a gente nota isso que... Por que isso aí não trata? Primeiro, essa concepção da sociedade machista. Segundo, pela desestruturação das escolas públicas do Rio Grande do Sul. Nós temos escolas que não têm nem banheiro. Ou um banheiro, às vezes, para 200, 300 alunos. E, às vezes, um banheiro único. E escolas com goteiras, sem, sofrendo toda a depredação natural do tempo e mais a depredação que a própria sociedade faz com as escolas. Então, se nós tivermos uma escola despreparada, sem condições mínimas de se fazer qualquer trabalho, nós juntamos isso a uma categoria que tem sofrido ataques constantes do atual governo. Que não nos repõe a inflação, que atrasa os nossos salários, que chega ao cúmulo do vale-refeição que é pago todos os dias 19, até hoje não foi pago. Ou, se foi pago, agora está sendo surgido. Então, um governo desse tipo, ele, automaticamente, ele torna a nossa categoria uma categoria sem condições psicológicas para poder tratar os assuntos complexos, que é a questão da violência. portanto, eu acho que o enfoque que nós temos, eu acho que a universidade está quilômetros de distância de avanço em relação ao ensino público do Estado do Rio Grande do Sul. Já tem um debate, a gente, no nosso sindicato, já temos debatido esse assunto, mas ainda é embrião. Não há, a categoria não se sente estimulada para participar de um debate de tal envergadura que tem. Portanto, se nós não atacarmos esse conjunto de problemas já na sua base, nós vamos, daqui a alguns anos, voltar a discutir por que que na universidade há essa violência. Portanto, esse é o debate, esse é o desafio que a gente, com vislumbra, para poder começar a discutir e a gente poder avançar em outras pautas importantes que é essa questão da violência. E eu quero fazer uma questão aqui. Essa violência é muito grande nas escolas e no ensino básico do Rio Grande do Sul. não é só entre professores e alunos, muitas vezes alunos que agridem professores e tentam fazer violência sexual, como também alunos com alunos no entorno das escolas. Muitas vezes as escolas que estão em determinadas comunidades, que os próprios alunos e alunas sentem inseguros de frequentar as escolas porque existe uma violência ao volto que muitas vezes se traduz em agressões, estupros, etc. Quer dizer, a escola não é uma coisa isolada, ela está dentro de um conjunto da sociedade e aí tem que ter políticas públicas importantes para poder propiciar um debate e propiciar uma educação de outro nível que aborde de frente a questão da violência contra a mulher. Portanto, acho que essa contribuição, me sinto muito honrado participar desse debate e eu acho que a gente tem, eu acho que essas iniciativas devem se tornar mais frequentes e a gente, eu concordo com a professora que nós com as duas que me rodeiam e que deram sugestões que eu acho que a gente tem que criar vários outros mecanismos, esses que elas propõem, mas também avançar mecanismos que avancem também em relação ao ensino básico do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigada, D'Artagnan. Com a palavra a Ângela do Fórum de Mulheres de Santa Maria. Obrigada, Ângela, por nos ajudar a construir essa atividade. A Procuradoria funciona muito emparcerada com as organizações locais, então, a força da atividade aqui em Santa Maria também tem relação com a força do Fórum de Mulheres, com a sua articulação e com a sua vontade de fazer com que esse tipo de ambiente, de espaço de luta aconteça. Obrigada. Bom dia. Primeiramente, fora Temer! Obrigada, Fora Sartório. Também. Enquanto, primeiramente, meu nome é Ângela, sou do coletivo Marias Bonitas, um coletivo aqui da Orlândia, da Zona Sul de Santa Maria. sempre gosto de me referir da onde estou, da onde sou e também do Fórum de Mulheres. E por que o Fórum de Mulheres? O Fórum de Mulheres, ele surge em função de toda uma gestão que não se compromete com a política das mulheres, que não se compromete com toda uma luta dos movimentos sociais de várias instituições e, com isso, a gente cria o Fórum. Gostaria muito de agradecer à professora Celeste, porque é uma lutadora junto com o NGEP e com outros vários coletivos que olham para esse espaço como um espaço de resistência, porque temos que resistir cotidianamente, como já foi dito, desde o dia que a gente nasce. E depois, quando a gente entra na instituição escola, na primeira infância, onde a primeira coisa que te dão é uma lista onde diz trazer um brinquedo para menino e um brinquedo para menina, trazer um EVA rosa para menina, um EVA azul para menino. Aí já começa violência institucional. E, por aí, vai se perpetuando, se perpetuando, porque ainda a gente não aceita as novas configurações familiares, a gente não está preparado. em função da minha formação, faço o matriciamento nas escolas e é desesperador o quanto ainda é difícil a gente trabalhar com as diferenças, o quanto a gente ainda tem que resistir, a gente tem que lutar e, enquanto num espaço de controle social, eu venho implorar e as minhas falas sempre são ditas como falas violentas, que eu não aprendi a fazer uma comunicação não violenta, mas é que o cenário não me dispõe a fazer isso enquanto uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher trans ou todas as mulheres, porque somos uma diversidade de mulheres, estiver apanhando, estiver sendo assediada, a minha fala não pode ser outra. Vai ter que ser uma fala violenta, sim, uma fala que, para bater e ver se a gente consegue modificar isso, exterminar isso da sociedade, porque a gente não luta para diminuir dados, a gente luta pelo extermínio da violência, para que nem uma mulher sofra. Porque nós não podemos sofrer violência pelo fato de termos nascido mulheres. Isso, vamos lutar, e agora eu quero me reportar a cada companheira e cada companheiro que está aqui. A gente tem feito muito ativismo, muito ativismo, mas os espaços de controle social, a gente não está usando. Esses espaços estão esvaziados, e espaço vazio, quem não deve, ocupa. e esses espaços estão ocupando por pessoas que não defendem as nossas pautas. Então, a gente tem que ocupar. Nós temos o Fórum de Mulheres que tem que se reunir, tem que se rearticular. Também temos no cenário atual que estamos, foi criado aqui em Santa Maria, a Frente de Mulheres, já convido para sábado, às 14 horas, no Prax, lá estaremos, porque a gente faz resistência a todo momento, e convido a todas as companheiras para lá estar, para a gente estar pensando estratégias e pensando dispositivos para estar combatendo todo esse cenário de retrocesso, onde os nossos direitos falamos muito na PEC, na legitimação, mas só o que falta é a legitimação, porque essa PEC está sendo cotidianamente nas ações desse desgoverno ilegítimo, essas ações estão sendo colocadas igual a baixo cotidianamente. As ações já estão aí, eles só querem é legitimar, só o que falta é legitimar. E, com isso, enquanto Fórum, enquanto Conselheira Estadual, que é uma contradição, eu sou Conselheira Estadual e aqui no Conselho da Minha Cidade a gente não consegue incidir, a gente não consegue assento aqui no Conselho da Cidade de Santa Maria, mas a gente foi disputar, enquanto Marias Bonitas, enquanto uma vaga do Fórum de Mulheres, o Conselho Estadual. E lá estamos. e, com muita briga, muita resistência, a gente chega lá porque, sem nenhum incentivo municipal, porque tem uma legislação que, há anos, está tramitando e só passa por ilegal, ilegal, e as pessoas usando esse espaço para assistencialismo e não como um espaço deliberativo, um espaço para a construção da política pública. Mas, como tudo que está ruim pode piorar, a gente tem o orçamento, a lei orçamentária que foi votada aqui em Santa Maria por oito votos, oito a sete, aonde a gente não consegue ver orçamento para a política das mulheres. E como que a gente vai construir uma luta, vai efetivar isso nessas políticas sem recurso. Não existe isso. a gente tem que vir lutar para colocar recurso para as nossas lutas. E, estadualmente, ontem a gente teve reunião do Conselho do Pleno em Porto Alegre e tivemos a triste notícia, no governo Tarso nós tínhamos R$ 100 mil para o Conselho. Sartori assume, baixa para R$ 30 mil. ontem ficamos sabendo que zerou, não tem mais R$ 1 para a política das mulheres. Então, assim, é um cala-boca, é uma desfragmentação, é para fragmentar a nossa luta e a gente tem que se unir. E o se unir como estratégia, eu convido a todas e todos que para esses espaços de resistência, para a gente pensar junto, porque eu olho para o lado, eu não vejo o que fazer nesse momento, mas eu sei que eu sozinha ando bem, mas com vocês eu sei que eu vou andar bem melhor. Muito obrigada. Obrigada, Angela. Eu ri porque vocês ficam falando e eu vou anotando as ideias e mandando para Porto Alegre. E aí, quando ela falou que sugeriram que ela fizesse curso de comunicação não agressiva, eu me lembrei que eu recebi até um panfleto de uma amiga minha para eu fazer também, porque existe mesmo. Comunicação não violenta, técnicas, para a gente não ficar tão brava quanto fala. Eu pensei em mudar de profissão, que é mais fácil, porque eu não sou agressiva em casa, né, gente? Então, eu sou agressiva no nosso contexto, parece que faz parte da adjetivação para a gente, as histéricas, as loucas, as agressivas, a gente sempre tem que ter algum adjetivo pejorativo quando a gente é de luta e não é subordinada ao que querem que nós sejamos. Eu tenho três inscritas, eu vou passar para as nossas inscritas, e eu queria sugerir que, durante as inscrições de vocês, se tiverem novas propostas ou encaminhamentos, também sejam feitas. A primeira inscrita é a Ângela da União Brasileira de Mulheres e a segunda é a Kathleen do Levante Popular da Juventude e da Federal. Podem se posicionando, meninas, para falarem. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a deputada Manuela em nome dela a todos da mesa, cumprimentar a todas e todos que estão aqui presentes e dizer que essa audiência pública é de fundamental importância, trazer esse debate para Santa Maria, que é considerada uma cidade universitária, o polo de estudantes. Eu gostaria de fazer mais ou menos algumas colocações, poucas, mas sinceras, como se fala, em cima de que vivemos numa sociedade capitalista que reproduz as desigualdades sociais e as discriminações. Uma sociedade patriarcalista, machista, racista e homofóbica. O machismo, ele se manifesta de todas as maneiras e de modo muito sutil, que se naturaliza nas instituições, em todas as instituições, instituições de ensino e nas demais. A violência contra a mulher é um fenômeno cultural e está estruturado dentro das instituições, e cuja responsabilidade ou enfrentamento é de todas e todos. dos professores, dos professores, dos grêmios, dos conselhos, das escolas. Então, é uma responsabilidade de todos nós. E, como era uma responsabilidade de todos nós, eu acredito que cabe a nós desconstruir essa questão de gênero já no berço. Eu digo no berço, porque, quando se faz o enxoval de uma criança, normalmente, a gente já vai a menina rosa, o menino azul. Quer dizer, daquele instante, a gente já está determinando os papéis. Ali já vêm os brinquedos, já vêm as roupas, o menino pode fazer isso, a menina não pode fazer aquilo. Então, a gente precisa desconstruir desde o início essa questão do machismo, porque é dentro do machismo que vem todas as violências, todas as discriminações. E não só falar sobre a universidade, acho que temos que falar de todos, o ensino fundamental, do segundo grau, porque as mulheres sofrem violência desde a infância, desde pequenas. Então, cabe a nós, como um todo, como sociedade, é trabalhar essa questão da desconstrução do machismo. E isso vem desde o início, desde que nossos filhos são os pequenos. Falar com nossos filhos, homens, meninos, que não existe o papel de menina e menino, que todos têm a capacidade de fazer as mesmas coisas. Então, acho que começando por aí, a gente já começa a desconstruir o que está construído culturalmente milenalmente. Então, eu acho que cabe a nós todos, não só aos educadores, mas à família, à sociedade, porque o machismo, ele acaba atingindo todas as famílias pela violência e pela discriminação. é mais ou menos isso. Obrigada. Obrigada, Angela. Kathleen? É Pipe? Kathleen Pipe, do Levante Popular, e depois a Jéssica, do Fórum de Trabalhadoras. Bom dia. Primeiramente, fora Temer. Estou meio nervosa. acho que você fica mais visível lá para fora. Entendeu? Por causa da... Senão, o púlpito fica na sua frente. Pode crer. Já ressalto que estou nervosa para falar em público, porque nós mulheres somos acostumadas a ficar dentro de casa, quietinha, cuidando do lar. E como é difícil a gente estar quebrando essas barreiras para chegar no público e conseguir se colocar no degrauzinho aqui para falar para uma plateia. Muito massa o espaço, muito importante essa iniciativa de a gente estar se vendo, se reconhecendo, trazer diversas vivências, diversas áreas para a gente estar trocando essa ideia sobre esse debate que é tão presente que é a violência com a mulher na nossa sociedade. Eu queria trazer mais uma provocação para todas nós. A gente viu agora recentemente na Polônia a organização de mulheres que fizeram uma greve geral das mulheres em função da descriminalização do aborto. E como passou, porque tanto a níveis mundiais como localmente a gente ocupa mais da metade da população. A gente tem uma força imensa. Agora, recentemente, semana passada, se não me engano, rolou aqui na América Latina na Argentina o empalamento da nossa companheira Lucia Pérez, mais uma adolescente. e tal. Desculpa. Foram mais de 200 mil pessoas, mulheres, para as ruas protestarem contra. Porque essa cultura de estupro nos mata todos os dias. Todos os dias, todas nós. Desculpa. Enfim, é mais isso. A gente é mais da metade da população. Está na hora de a gente se organizar. A gente não pode se calar. A gente não vai mais aguentar isso. A gente não vai mais aturar essas violências. E está tendo esse surto de reconhecimento do feminismo, das mulheres estarem se percebendo enquanto violentadas, oprimidas, submissas e tudo mais. e principalmente online. Aqui em Santa Maria a gente tem grupos, tem páginas de debates e tudo mais e tal. Mas eu queria mais ressaltar a importância de a gente estar se organizando, de a gente estar se juntando, de a gente estar planejando espaços como esses de debate, de a gente estar indo além das redes sociais, que são superimportantes, é uma porta de entrada que a gente tem, mas que a militância e a organização é essencial para a gente conseguir mudar alguma coisa. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Catherine. Jéssica e a Laura que pediu a inscrição depois para a gente encerrar a nossa etapa de inscrições. Meu nome é Jéssica, eu sou assistente social, também sou do Fórum de Mulheres e esse Fórum de Mulheres está na coordenação geral do Fórum Regional de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o Forte Suas da região centro, e eu venho falar aqui da condição da assistência social, porque em 2012, numa conferência municipal que nós tivemos de assistência social, foi declarado R$ 40 mil destinado à política para as mulheres. Quarta-feira dessa semana nós aprovamos, nós não, como a Ângela tinha falado, oito conselheiros aprovaram a lei orçamentária anual, uma lei que a gente não entendia direito, a gestora não veio explicar os recursos que vão ser destinados e não havia recurso destinado à política para as mulheres. Além disso, nós temos o centro de referência especializado em assistência social, que é destinado para as mulheres em situação de violência também, atendimento dessas mulheres, e atualmente o município de Santa Maria vive uma situação extremamente precarizada desse serviço, um serviço terceirizado que é inconstitucional perante a política nacional de assistência social e nós temos um processo no Ministério Público contra a gestão. Nós estamos falando de um serviço precarizado não por esses profissionais que estão lá, assistentes sociais, psicólogos fazendo seu trabalho, e sim por uma gestão que não está fazendo o que tem que fazer, uma gestão que está precarizando esse serviço e mulheres que estão ficando desassistidas. A gente está trabalhando com números, com mercadoria praticamente mercadorias, essas usuárias acabam sendo lá na política de assistência social. As mulheres de Santa Maria em situação de vulnerabilidade social, estou fazendo esse recorte aqui porque não tenho conhecimento de outros espaços, estão desassistidas em Santa Maria. E se me disserem que existe sim um serviço, isso é mentira. E nós temos um processo de mais de 5 mil páginas do Ministério Público e esperamos que justiça seja feita. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Professora Laura. Laura. Não dá para esquecer das mestres, não é? Bom dia. eu queria pedir inscrição para tratar de um... na verdade, para manifestar um protesto e encaminhar um pedido à deputada Manuela, mas antes queria reafirmar todo o compromisso que já foi aqui verbalizado pela professora Celeste, da nossa... mais do que uma vontade, já existe um processo no âmbito da UFSM de construção de alternativas, de estratégias, um reconhecimento da reitoria com relação ao quanto é insuficiente o que nós temos hoje no âmbito da ouvidoria. Então, quero reafirmar, estamos juntas com um grupo de outras servidoras e professoras. Então, o nosso compromisso aqui foi muito bem colocado pela professora e quero reafirmar. Mas, pedir a minha inscrição, especialmente por se tratar no momento em que nós estamos aqui discutindo violência, no âmbito, obviamente, das instituições de ensino, mas nós não podemos considerar o quanto a representatividade da violência está materializada nos discursos das nossas autoridades e é por isso que eu pedi essa inscrição. Primeiro, para manifestar o meu repúdio, que não é só meu, como mulher, como feminista, como professora, como cidadã, que contribui, vota e participa no Brasil e, no caso de Santa Maria, ainda não, meu voto é em Porto Alegre, mas aqui eu pago meus impostos, eu trabalho e eu queria manifestar o meu repúdio à declaração reafirmada, porque foi uma declaração lembrada, no âmbito de uma instância de controle social no Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria, ontem, feita pelo deputado estadual Jorge Pozzobon, candidato à prefeitura, agora, no segundo turno, e que verbalizou com certa tranquilidade, eu poderia dizer que até o orgulho, se reportando à gravidez de uma de suas trabalhadoras, empregada doméstica, sugerindo, então, por ocasião da quarta gravidez da funcionária, que ela usasse super bonde. Quer dizer, é uma violência verbal, uma violência que nós não podemos deixar de considerar, ainda mais num espaço como esse. Um parlamentar, um candidato a exercer o executivo dessa cidade, verbalizar as vésperas de um processo democrático, indo para o segundo turno, com a tranquilidade que verbalizou. Nós não podemos desconsiderar que isso cria, recria, constrói ainda mais violência. Então, eu queria manifestar o repúdio, manifestar o protesto, e também encaminhar uma solicitação à deputada que esse fato fosse conduzido à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que fosse exigido um devido processo diante da manifestação do deputado. Violência contra a mulher, em qualquer instância, e por qualquer cidadão, tem que ser repudiada, tem que se aplicar punição, seja para quem for, inclusive para ele. Então, esse é o meu pedido, e espero que a minha chará esteja bem tranquila dormindo, e que, enfim, é um desabafo, e a gente fica ouvindo, a gente trabalha há tanto tempo, e está vindo as meninas aqui colocando, nós também, dizendo o quanto nós passamos no dia a dia por violência, não podemos ficar assim, ignorando, e apenas porque foi, não, é exatamente porque foi uma autoridade, exatamente porque o que pleiteia, o que pleiteia. Obrigada. Obrigada, Laura. Depois a gente conversa sobre as medidas que podem ser tomadas, a Comissão de Direitos Humanos, via de regra, ela não é o espaço de denúncias relacionadas aos outros parlamentares, mas acho que vocês, a sociedade civil, têm espaços para isso na Assembleia, e que são importantes de serem esclarecidos, inclusive, para que vocês conheçam os caminhos. Eu queria, eu anotei várias sugestões que foram dadas aqui por vocês, e algumas delas, acho que tem mais viabilidade, eu falava com a professora de nós tentarmos, eu vou tentar, professora, criar um espaço de articulação da Federal de Santa Maria, com a Federal de Pelotas e com a URGS, que são as três que eu já me relacionei nesse sentido, para que nós tentássemos trilhar um caminho juntos. Eu acho que nós temos condições de, as nossas universidades federais, várias pessoas falaram nas suas manifestações que isso é a expressão do machismo da nossa sociedade. Sim, é verdade, porém, se existe um ambiente que deveria ser, o que não reproduz esse machismo, é, em tese, o ambiente que gosta de dizer que tem excelência, que carrega não sei quantos títulos, todos são doutores, todos são mestres. Então, em tese, nós acreditamos na educação, porque acreditamos que à medida que as pessoas adquirem educação, têm acesso ao universo educacional, elas têm acesso também a esclarecimento que possam fazer superá-la seus próprios limites e não reproduzirem esses limites. Então, talvez as universidades, essas três, não excluindo as outras, apenas porque essas três, eu já conversei em Porto Alegre, com o professor Rui, e em Pelotas, com o professor Pedro, os dois novos reitores, e a senhora já manifestou a sensibilidade da reitoria daqui, nós poderíamos tentar promover um encontro, eu me responsabilizo de promovê-lo, para que as três trilhassem os seus caminhos conjuntos e assim nós tivéssemos mais velocidade na implementação dessas ações, uma parte campanhas, outra parte espaços de denúncia, espaços de conscientização. Eu também tenho, foi uma das coisas que eu até cobrei aqui da minha equipe, nós, creio que nós pudemos, em parcerados com os espaços de educação das nossas universidades, os cursos de pedagogia, principalmente, que as federais têm, pensarmos na elaboração do material didático, certo? Seja a cartilha da Lei Maria da Penha, em Porto Alegre, a vereadora Jussara Cony fez, mas acho que nós podemos pensar, por quê? Porque a parte de elaboração, ela é uma parte também de enfrentamento, como nós vamos rodar, é uma outra discussão, por exemplo, nós, deputadas, temos uma cota de cartilhas, né, Tela? Eu tenho a minha, a Estela tem a dela, a gente pode se franquear na Assembleia para que os municípios em que as prefeituras não arquem com essa despesa, nós tentemos fazer um projeto piloto em algumas escolas e em parcerados com as faculdades de educação. Por isso que as universidades são tão importantes, gente, porque as universidades não existem, eu falava isso para o professor, reitor da Federal de Pelotas, eu desconheço uma universidade que não tenha um núcleo de estudos de gênero. Então, esses núcleos, o movimento de mulheres, talvez por nós resistirmos, há tanto tempo, ele é parceiro de ações. Então, a parte mais cara da produção de materiais é sempre a parte intelectual, a contratação de pessoas que possam produzir conteúdo. E eu tenho a convicção que nós pudemos, de maneira solidária, criar esse conteúdo e tentar fazer o material que seja como a gente chama, o ministro Gilberto Gil criou, com o selo de Creative Commons, que não seja com direitos autorais, no sentido da cobrança do direito, mas que o direito seja de livre reprodução, para que a gente possa, nos municípios, a partir da procuradoria, em parcerado com as câmaras de vereadores, com aqueles que tiverem disposição de se somarem na distribuição desse material. Porque, eu também mandei um e-mail aqui para o professor da URGS, que eu falei, que estudava ouvidorias, pedindo que ele também nos auxiliasse em pensarmos experiências de ouvidorias de qualquer área que tenham dado certo, porque esse é um problema do Brasil, os mecanismos de transparência social terem algum grau de retorno. Então, eu ficaria com essas duas iniciativas nossas, aqui, da elaboração do material e da tentativa da construção da política, como iniciativas primeiras nossas. Eu deixei para falar para o fim, meninas, porque os relatos de vocês são todos muito emocionantes, e isso é algo que tem acontecido. Quando eu falo na construção do espaço de desprincesamento, quando a Kathleen estava falando agora, cadê a Kathleen? Está ali. É por trás, tem o cabelo lilás, na frente daqui, não dá para ver, eu estava procurando um cabelo roxo, nunca eu ia te achar. Mas é importante a gente falar também e ocupar os espaços de poder. Eu tenho sido contra fazer essas atividades nas câmaras de vereadores, porque eu quero fazer dentro das universidades, mas você fizeste eu perceber a importância de nós fazermos na câmara. Por quê? Porque o uso da tribuna, o uso desse espaço que ele é construído, não só para que as mulheres, para que o povo, em primeiro lugar, não participe, e as mulheres também não participem, vejam a distância, os vereadores de costas para a plateia, isso é algo que eu nunca entendi. Como é que a gente pode na Assembleia? Não é assim. Mas aqui, ninguém, é quase um gesto de, podem até ficar nas galerias, mas nós estamos de costas para vocês. é uma reprodução permanente disso, porque quem é da comunicação como eu sou, sabe que a semiótica fala mais do que quase tudo. Então, ficar de costas, ocupar a tribuna, dizer quais são os espaços que não são reservados para a gente, e fazer uso desses espaços, talvez seja uma das questões da nossa escola de desprincesamento, fazer com que as mulheres tenham coragem de falar, fazer com que as mulheres não se sintam ridículas ao falar, porque é assim que nos fazem sempre nos sentir, como se a gente fosse fazer alguma coisa errada. Quando a gente fala alto, a gente já tem algum problema, já tem alguma coisa mal resolvida, como já está estressada, já está mal resolvida, já está mal amada para não falar os outros termos que eles usam mais, porque é como eles, via de regra, se referem. Então, os relatos de vocês sempre são importantes, inclusive porque eles são sensibilizadores. Eu vi a delegada ficar com os olhos marejados, mas é porque quando nós tratamos só na teoria, se eu viesse aqui e falasse os relatos de vocês, é quase uma coisa burocrática, que nem estatística, sabe? Não tem cara, a gente fala que são 42 mulheres, não dá cara. Infelizmente, a cara da jovem da Argentina é mais capaz de sensibilizar do que as milhares de mulheres que são vítimas de violência no mundo inteiro. Ela tem uma cara, ela tem uma história, ela tem um nome, ela tem um futuro que a gente imaginava para ela que não vai acontecer. Então, quando cada uma de vocês se levanta e fala, é também uma forma que nós temos de transformar uma audiência que é formal, que é da procuradoria, que é um espaço de construção de parcerias e de soluções, mas também de fazer um espaço de despertar, de consciência e de sensibilização coletiva a nós. Porque nós também precisamos entender que essas meninas, foi dito por ti, talvez, acho que talvez tu sejas mais jovem ainda que eu, mas que essas meninas que são a geração presente no movimento estudantil, são as meninas que fizeram com que o movimento feminista tivesse volume político. O movimento feminista não foi descoberto por vocês, mas são vocês que estão dando volume e força política para esse movimento que existe e que resiste há tantas décadas. São vocês que estão fazendo com que a sociedade, as reitorias, sejam obrigadas a pensar nesse tema. Os reitores, eles são progressistas, são legais, e os dois, de Pelotas e de Porto Alegre, são inclusive meus amigos, são. Mas eu fui conselheira universitária há 13 anos atrás e o tema de gênero não era uma questão na universidade, era uma não questão. não é porque nada vem de graça. E vocês que estão na universidade, que estão no movimento secundarista agora, são a fonte de inspiração para a gente. Então, eu faço questão de dizer isso porque a gente sempre luta se espelhando em alguma geração passada, de hoje. Eu sou da geração que invejava fora a cólora, a geração antes da minha era a geração que invejava a ditadura, os que lutaram e combateram a ditadura. E eu acho que vocês não têm, vocês podem ser a geração sem esse tipo de frustração e sem olhar para trás, mas olhando para o que vocês mesmas estão fazendo, que é redescobrir a força das mulheres. Eu digo, ninguém inventou. Não apaguem as mulheres que resistiram quando não era tão forte, porque elas foram, às vezes, mas tiveram muita garra, muita força para levarem as nossas luzes adiante. Mas vocês são as que amplificaram, as que colocaram volume, a que deram força e que reinventaram muitas das reivindicações do movimento feminista. Então, muita força, muita capacidade de luta, muita sororidade, como me ensinou essa palavra bonita. Eu aprendi com 34, viu, gente? Sempre é tempo de aprender e aprendi com as meninas. Muita empatia, porque alguém disse aqui que as mulheres combatem as mulheres. Acho que também vocês são uma geração que desmascarou isso. Isso não é verdade. Isso é mais apenas um elemento construído pelo machismo para que nós não estejamos juntas e não lutemos pelos nossos direitos. Então, obrigada a vocês. A Procuradoria tem se reanimado, eu, a Estela, as gurias, convivendo com essas... Eu gosto de chamar de meninas porque coloca... faz com que as nossas meninas sejam mais valorizadas. É muito difícil ser mulher, é muito difícil ser menina no nosso mundo e vocês fazem valer um pouquinho mais a pena a nossa luta. Obrigada. 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 Obrigada.